Esse aqui é o Michael da Microsoft, pra você que tá em casa e ainda não conhece, quer tirar todas as suas dúvidas na hora de comprar a sua máquina, o seu microcomputador e o Windows. É original ou não é original? E é um problemaço, né? Depois que você compra uma máquina com um produto pirata, aí você vai ver a dor de cabeça que você vai ter. Então, agora o Michael da Microsoft vai tirar muitas dúvidas nossas aqui, rapidinho, né Michael? Lógico. É muito fácil, viu? Muito simples. Vamos começar então, pra você saber se o produto que você vai comprar é um Windows original, esse selo aqui, ele é essencial. Sim, esse selo vem colado no gabinete da máquina. Na lateral? Na lateral da máquina. Nesse selo aqui, ele encontra, a gente tem o produto que é identificado nesse selo, que normalmente é um sistema operacional, e também tem o código-chave que você vai entrar na máquina pra poder entrar nesse produto. Ok, então identificou esse selo na lateral do gabinete, você tem também o CD, né? Exatamente, é um CD com tecnologia holográfica, ou seja, ele é não reproduzível e garante que esse produto que você tá comprando é original. Tá escrito aqui, ó, Microsoft, genuíno, mas é tão assim, percepido, não sei se dá pra ver em casa, mas na hora você vai conseguir enxergar perfeitamente isso. Tá, o outro caso? A gente tem um caso de aplicativos, que é esse caso aqui, onde ao invés de vir uma etiqueta, a gente tem um manual, e nesse manual a gente tem o código do produto certificado de autenticidade. Ou seja, diga não a pirataria dessa maneira, identificando os produtos que são originais ou não. É essencial também que você peça uma nota fiscal, discriminando tudo o que vem, né, se é o Windows, que o Windows é, exatamente na nota fiscal, porque aí é a maneira que você tem também de estar reivindicando, enfim, estar reclamando que é pirata ou não é pirata, ou é original. Pra você que é comprar uma máquina com o Windows Milênio original, você pode solicitar esse cupom aqui, ó, até o dia 31 do 12, e aí vai ganhar um curso de internet, é isso, Michael? De quatro horas de internet, a gente tem duas escolas que estão associadas com a gente nesse projeto. Então, curso de quatro horas, você tem todas as dúvidas de internet aí também. É muito bom, viu, gente? Isso aqui é só uma noção pra você, pra que não compre produto mesmo pirata, porque realmente depois a dor de cabeça que vai ter, fora que você perde tudo que tem no computador depois, precisa de uma assistência técnica, vai ter problema também. Então, liga pra eles, tire todas as dúvidas que você tiver. Vai na feira, vai conhecer a feira, vocês vão estar lá, né, na feira da Bienal? A gente vai estar na feira Soinf, exatamente. A Soinf, que vai acontecer no pavilhão da Bienal, do dia 8 ao dia 17, lá no Parque de Ibirapuera, tá? Antipirataria, como é que você faz pra saber qualquer dúvida que você tenha? Dá uma ligada pra esse telefone aqui, que é gratuito também, 0008110043314. O número é grande, mas tá escrito aí no seu vídeo. Copia, liga, enfim, não deixe, não compre produto pirata, porque é dor de cabeça na certa. É por isso que o Michael da Microsoft tirou todas essas dúvidas agora pra você. Qualquer dúvida, dá uma ligada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.